A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia, nós estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson Alves e todos os dias nós estamos aqui neste devocional, orando pela sua vida, orando para que Deus possa abençoar você. Mais um dia que se inicia e a melhor forma de iniciarmos o nosso dia é falando com o Senhor. Você precisa de uma oração? Precisa de vitória no mundo espiritual? Então eu quero convidar você para estar conosco, para estar recebendo esta oração. Eu vou estar orando por você, crendo que Deus irá operar grandes maravilhas em nosso meio. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer o seguinte, deixa seu like, deixa o seu joinha, porque através do seu joinha nós alcançamos mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que você possa receber todos os conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal. Quer conhecer um pouco mais do meu ministério? Aqui na descrição está aí meu Instagram, meu TikTok, são as minhas redes sociais, para que você possa estar também aí, né, nos conhecendo melhor o nosso ministério. E lá também tem muito conteúdo para edificar a tua vida, trechos de pregações, motivacionais, reflexões, tem muita coisa boa para edificar a tua vida lá também. Então vamos fazer o seguinte, você que me segue aqui, que é inscrito no meu canal aqui, me segue lá e lá você manda no direct que veio por causa do canal, tá bom? Estarei te respondendo no direct e também mandando um áudio ali, né, orando pela tua vida, para que nós possamos estar nos interagindo mais aqui. E a minha missão, irmão, que eu quero é unir essa família que nós temos nessas redes sociais com as pessoas que estão aqui também no YouTube, tá bom? Então, pensando nisso também, nós criamos nosso grupo de WhatsApp, tá aqui no link na descrição. Você que quer participar do nosso grupo de oração, tá aí, é só acessar o link e você vai estar participando conosco do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas, tá aqui a chave Pix. Você que quer nos ajudar, irmão, nos ajude, faça essa obra missionária. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, né, tá complicado aí. As coisas estão cada vez mais caras, né, os preços estão lá nas alturas. E é essa dificuldade, irmão, que nós estamos encontrando pra conseguir levantar, né, valores pra comprar cestas básicas. E é por isso que eu sempre estou aqui fazendo esse apelo. Você que pode nos ajudar, faça a sua oferta. Nos ajude nesta obra missionária. Nos ajude a alcançar famílias que estão necessitando de alimento, crianças que estão aí com fome, você vai estar ajudando a nós fazermos esta obra. Então, aqui está a chave Pix. Você que pode nos ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração, faça essa oferta. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai te recompensar e vai multiplicar sobre a tua vida. Você que está aqui conosco desde o início desta campanha, tá aqui o nosso caderno de oração. Eu vou mostrar aqui rapidamente os nomes. E você vê esse tanto de nomes aqui, são pessoas que... Mas não é de agora, são pessoas que desde o ano passado, onde nós começamos ali ao final do ano, de dezembro, início de dezembro, nós começamos essa campanha e são essas pessoas que têm nos ajudado. Nós anotamos esse nome e esse caderno de oração e nós oramos, isso é santemente, pela tua vida, pra que Deus possa multiplicar, principalmente sobre as tuas finanças. Então, eu quero fazer esse pedido pra você, nos ajude. Eu quero fazer essa convocação aos soldados de Cristo e aos missionários, que você é um missionário, você pode nos ajudar através da sua oferta. Faça essa oferta, nos ajude. Qual o valor, pastor? Aquilo que Deus colocar em seu coração. Aquilo que você tiver condições. E se você tiver condições de me ajudar com o valor de uma cesta básica, será maravilhoso, porque nós estaremos ajudando uma família. Se nós levantarmos aqui três, quatro pessoas, que cada um pode nos dar o valor de uma cesta básica, que é R$ 80,00, serão quatro famílias que serão abençoadas. Mas, se você não tem o valor, você pode fazer aquilo que Deus colocar em seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance. R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, aquilo que você conseguir, será bem-vindo. Tá bom? E Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Marcos, capítulo 10, vai dizer uma história muito conhecida sobre o cego Bartimeu. Nós conhecemos essa história, uma história bastante conhecida. E o que chama a atenção é o clamor e a fé daquele homem, que ao saber que Jesus iria passar por ali, aquele homem começou a clamar, começou a falar alto. Alto. Por quê? Porque quando soube que Jesus estava passando por ali, Bartimeu sentiu que nascia ali dentro dele uma esperança de uma mudança de vida. E isso é o que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Só de ouvir falar nele, toda perspectiva é diferente da nossa vida. Ele muda a situação, ele muda o cenário. Jesus é tão poderoso, e eu fico impressionado com esta passagem. Por quê? Porque a mudança da vida de Bartimeu não foi somente quando ele se encontrou com Jesus, ficou frente a frente e Jesus disse, queres ficar são? O que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero ver. E Jesus curou. Não. A mudança começou quando ele ouviu que Jesus iria passar por ali. Por quê? Porque ele teve a fé, entendeu que Jesus poderia mudar a sua situação. Jesus é tão poderoso que antes mesmo de chegar, só de ouvir falar do nome dele, ele já tem uma mudança na vida daqueles que precisam. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Porque Bartimeu, ele poderia não estar enxergando fisicamente, mas através da sua fé, ele enxergava mais do que propriamente aquela multidão. Porque quando ele escutou que Jesus iria passar por ali, então ele começou a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a multidão fez? Repreendeu. Bartimeu tentou falar com que ele parasse. A prova de que Bartimeu enxergava mais do que propriamente aqueles que estavam ali. Por quê? Porque espiritualmente, pela fé, ele já estava entendendo que através do seu clamor ele teria vitória. tanto que, mesmo a multidão tentando impedi-lo, ele continuou clamando alto. E sabe qual foi o resultado? Jesus escutou. Então, eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, mas se nós clamarmos, se nós continuarmos orando, o Senhor vai te entregar a vitória. Ele vai escutar o teu clamor. E ele vai dizer para você hoje, o que queres que eu te faça? Jesus, mas Jesus não sabe o que eu estou passando, ou você está passando? Claro que sabe. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir as palavras, o teu clamor. Porque assim você vai estar exercendo a sua fé, depositando a sua confiança nele. E quando ele chamou o Bartimeu, e Bartimeu correu, lançou de si a capa, a capa que o identificava como um pedinte, e desmola. Porque é assim, Jesus chega, te chama e você vai ter uma mudança de vida. E Bartimeu lançando a capa de si, está dizendo, esta capa eu não preciso mais. Que coisa linda é quando Bartimeu lança a capa de si, porque a certeza de que, quando ele se levantasse ali, ele não precisaria mais daquela capa. Tenha essa certeza, de que você não vai mais, ser apegado, ou identificado com este problema, porque Jesus está te chamando hoje para uma mudança de vida. Quando Bartimeu lança de si a capa, ele está dizendo, a partir de agora, a minha vida será totalmente diferente. Eu não vou mais precisar da capa. E Bartimeu recebeu a vitória. E você vai receber a sua vitória. Quer receber a bênção, assim como Bartimeu recebeu? Você vai exercer sua fé, e colocar aqui nos comentários agora, o seu nome e o seu pedido de oração. e nós estaremos orando por você agora. Eu vou orar, nós vamos clamar. E assim como Jesus escutou o clamor de Bartimeu, ele vai escutar o seu clamor, e vai te entregar a bênção que você precisa. Ah, pastor, mas é algo muito difícil. Não existe nada impossível para Jesus. Ele vai operar o milagre na tua vida. Basta você exercer sua fé, clamar, e ele vai te entregar a vitória. Vamos lá? Feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia que se inicia, e nós estamos aqui, Pai, diante desta poderosa palavra. Meu Deus, porque assim como o Senhor estava com o cego Bartimeu, assim como o Senhor ouviu o clamor dele, Pai, entregou a vitória, nós queremos que o Senhor vai ouvir o nosso clamor nesta manhã. Pai, eu não sei o que esta pessoa que está me ouvindo agora está enfrentando. Eu não sei como está o cenário da vida dela, a situação que ela está passando, mas o Senhor conhece. E não trouxe ela aqui em vão, não, o Senhor tem um propósito. Por isso o Senhor alcança esta vida agora. Aonde ela estiver, toca agora, Pai, da cabeça até as plantas dos pés. E tudo, Pai, que ela necessita, Pai, entrega a bênção para o teu servo agora. Entrega a bênção, Senhor, para a tua serva agora. Vai operando o milagre, Senhor. Vai arrancando o Senhor todo mal, tudo que não provém do Senhor, toda a enfermidade, meu Deus, a porta fechada, as barreiras, os grilhões, sejam quebrados, sejam desfeitos, ó Deus, e que o Senhor possa entregar a vitória aos teus servos. Meu Deus, vai entregando a bênção que eles tanto têm pedido, que tanto necessita. Abre, Senhor, as comportas dos céus, derrama a bênção, Pai, sobre a vida desta pessoa. abençoa ela na vida espiritual, conjugal, na saúde, na vida financeira, Pai, vai repreendendo todo o embaraço, toda amarração financeira, toda a opressão maligna. Pai, nos dê um dia de vitória na tua presença, que o Senhor possa nos garantir a bênção e a vitória, nos direciona, nos capacita, e que nós não possamos dar um passo sem a tua presença, Pai, porque é com a tua presença que somos mais do que vencedores. Por isso, ó Deus, eu abençoo a cada um nesta manhã, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um que está me ouvindo agora, e conforme a fé, e conforme a necessidade, entrega a bênção aos teus servos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crer no poder da oração? Crer no poder desta palavra? Você vai comentar o seu primeiro nome e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Ou, o meu dia será uma bênção. Você que escolhe, a forma que você vai profetizar, o importante é você decretar a sua bênção e confirmar a tua vitória. Que Deus abençoe, e que você continue nesta fé. Irmão, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, e se você ainda não fez a sua oferta, faça nessa chave Pix. Eu quero profetizar que aquilo que você ofertar aqui, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Quer ter uma mudança na tua vida financeira? semeie, plante, e você vai colher. É a lei da semeadura. Você planta, e você colhe. E eu estou profetizando que aquilo que você plantar aqui, aquilo que você ofertar aqui nessa terra fértil, Deus vai multiplicar 100 vezes mais na tua vida. Faça a prova com Deus, e você vai ver que Ele é fiel. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.